Um granfino num carro de luxo, parou em frente de um restaurante, faz favor de trocar-me o cruzeiro afobado, ele disse para o negociante, me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante, o granfino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante, por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante, sem dizer que o tal meu cruzeiro ali era dinheiro para aqueles viajantes. Negociante falou para o granfino, esse preto eu já vi tem trocado, o granfino sorriu com desprezo, o senhor não tá vendo que é um pobre coitado, com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado, se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado, desse mato aí não sai coelho e para o senhor, fico muito obrigado, perguntar se esse preto tem troco, é deixar o caboclo muito envergonhado. Nisso o preto que ouviu a conversa, chamou o moço com modo educado, arrancou da goiá com pacote com mais de umas cem por de abóbora embolado, uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado, o granfino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado, pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado, disse o preto não regalhe o olho, é apenas um rastroio do que eu tenho empatado. Estas notas vermelhas de terra, é de terra pura maçapé, foi aonde eu plantei há sete anos, duzentos e oitenta mil pés de café, essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé, Vão sentando, montado, nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher, é com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet, pra depois os mocinhos granfino andar se insibindo que nem coronera. O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido, gostaria de arriscar a sorte onde está esse imenso tesouro escondido, isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido, terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido, Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido, é no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido? No estado do Paraná, numa cidade pequena, Aconteceu este fato, veja que bonita cena, Um casal muito feliz, João Ribeiro e Dona Helena, Tinha uma filha tão linda, olhos verdes bem morena, Era a rainha do lar, quem ia lhe visitar, Se encantava com Iracema. O casal se preparava para a filha batizar, Antes do dia marcado para as festas realizar, Iracema adoeceu, foi ao doutor consultar, O doutor disse a seus pais, Vocês precisam se conformar, Sei que a notícia é dura, Sua filha não tem cura, Só Deus quem pode salvar. Os padrinhos de Iracema logo foram procurados, E saíram para a cidade para fazer o batizado, Lá na igreja confessaram tudo o que tinha passado, Mas o padre respondeu, Eu estou compromissado, Sou sozinho para atender, Só deixando para vocês, Um outro dia marcado. Ei, o padre foi saindo muito triste e comovido, Fazendo uma prece a Deus, Na hora foi atendido, Apareceu outro padre, Porém um desconhecido, Foi que salvou Iracema, Daquele mal recebido, Um milagre Deus mandou, O padre que batizou, Há tempos tinha morrido. Na cidade de Barreto, Depois da festa do peão, Pra cortar cabelo e barba, Foi entrando um forgazão, Só por trazer no bombacho, A poeira do estradão, E naquela barbeiria, Teve uma decepção, O dono da barbeiria, Por ter certa posição, Na roda da sociedade, Quis desfazer do peão, Tirou o forro da cadeira, Partando com a educação, Dizendo que os boiadeiros, Acostumam a sentar no chão, O peão a respondeu, Eu não aceito lição, E topou qualquer parada, Na hora de precisão, Com prata de meu arreio, Eu compro qualquer salão, Com ouro de minha espora, Faz joia pra tubarão, O resto da minha traia, É ouro fino dos bão, Com o soro freio brilha, Na boca do alazão, O peitoral é formado, Com vinte e seis argolão, Toda de ouro maciço tem, Mas sei no cabeção, E falando com o barbeiro, Foi entregando um cartão, Com a marca peão de ouro, Rei de todas criação, Repuxando da carteira, Sem fazer objeção, Forrou a cadeira inteira, Só com cheque de milhão, Quanto seu amor, Quanto seu amor, Quanto seu amor, Cuentou todo o bem, Entre-do os negros, Poros que seu amor, Principal do alazão, Jun passar três coro, A morte do Ferreirinha Ficou na história gravado Por rodeio de fardinho Vocês devem estar lembrados Quando um outro redomão Nesse dia foi quebrado Eu saí do picadeiro Pelo povo carregado A morte do Ferreirinha Eu havia me vingado Ferreirinha no rodeio Desafio nunca enjeitou Quando o coitado morreu A notícia esparramou Teve gente que sentiu Mas teve alguém que falou Que o rapaz caiu do puto Por não ser bondomado Isto foi mesmo que um tapa Que no meu rosto acertou Pra responder essa afronta Vim montar no redomão Foi o dia mais feliz Da minha vida de peão Quando outro assassino Rodolfio três vezes no chão Eu não vim atrás do prêmio Nem fazer exibição Eu entrei nesse rodeio Pra cumprir com a obrigação Pelas ruas de pardinho Muitos foguetes explodiam Pra festejar as apostas Muita champanha se abriu Ninguém pode imaginar O que o meu peito sentiu Pra tirar a barda do puto Montei nele sem lumbio Pra mostrar que os ferreiras São caboclo que tem brilho Montado no redomão No cemitério eu cheguei Pra virgem nossa senhora Uma prece eu rezei Onde dorme o ferreirinha Com respeito me ajoelhei Meu par de esgora prateada Na sua cama eu deixei Foi a última homenagem Que pro meu irmão prestei O amanhecer da minha roça Vem surgindo clarão Troceiro de chapaiossa Pra fazer as plantação O carro de boi chorando No arto do chapadão Os passarinhos cantando Começando um barulhão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Casinha de paia Lá no ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo bão Ouçando uma viola Alegra solidão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Chorou da cascata Cai lá no grotão A lua até prata Ouvindo a canção Voz da serenata Voz da serenata Gemendo violão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Sino da capela Sino da capela Dobre em oração Cigarra cantando Tarde de verão Tarde de verão Cabocla sambando Noite de São João Isto é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo Eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro miúdo Nunca vi homem direito Viste carça de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse balsambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse bão-fascista Nunca vi um paraibano Que não fosse repetista Nunca vi um violeiro Que não fizesse conquista Nunca vi um paulistano Da vida se mar dizendo Nunca vi um Paraná Esse que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um baiano No fato eu sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Eu nunca vi um goiano Eu nunca vi um goiano Por paixão Por paixão beber veneno Eu nunca vi um barulistano Eu nunca vi um barulistano Eu nunca vi um barulistano Levanta a bandeira branca Eu nunca vi um barulistano 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 Dois amigos Deco tour Dois amigos que passavam Reviu chorando e parou O que tinha acontecido Um deles me perguntou A causa dessa tristeza Meu amor me abandonou Amigos, fiquei sabendo Primeira vez por amor Ai, que este caboclo chorou O amor que eu tinha nela Em ódio se transformou Por ser uma mulher farsa Não cumpriu o que jurou Não quero saber onde anda Nem ela onde eu estou Vai ser como o sol e a lua Quando um sai outro já entrou Ai, não quero ter mais amor Das mulher que eu conheci Só uma que confirmou Um amor sincero e puro Que nunca me traiçoou Em minhas horas amarga O quanto me confortou Primeiros passos da vida Foi ela quem me ensinou Ai, minha mãe que me criou No sertão do Paraná Um amigo me mandou Uma carta emocionante Que meu coração cortou Relembrando a triste história Que nas matas se passou Da jovem paranaense Que enlouqueceu por amor De vidó da Madalena A triste sorte acompanhou Por causa de um namorado Veja o quanto ela apenou Ela é a moça nova bonita Que nem uma flor Tava noiva pra casar Mas a sorte não ajudou Seu noivo foi muito ingrato Foi um grande traidor Iludiu a pobre moça E depois abandonou Nesse dia ficou triste Com ninguém mais conversou Em dar fim na sua vida Foi o que ela pensou Chorando sem ter consolo Pela mata ela entrou Um revólver carregado consigo Ela levou Pensando em suicidar Mas sua coragem partou Quando quis voltar pra trás O seu caminho não achou Perdida na mata escura Seu sofrimento dobrou Passando fome e sede Sua vida se acabou O cachorro curumba O cachorro curumba Seu amigo defensor Daquelas feras bravia Madalena Ele salvou Depois que ela morreu Pra sua casa Ele voltou Chegando lá no terreiro Muito triste Ele uivou Parece que naquele uivado O seu dono Ele chamou E dali mortou Pro mato E o povo Acompanhou Ver no pé de uma figueira Onde o Corumbá parou Encontraram Madalena Onde os índios sepultou Corumbá deu um uivado Que o sertão silenciou Foi um momento tão triste Não teve quem não chorou Pai e mãe de Madalena Nunca mais se conformou Por perder a sua filha Que o destino carregou Quando eu era pequeninho Tinha malignação Eu arriscava a minha vida Pra montar em qualquer pagão Foi vida minha Eu lançava burro brabo Chegava ele no morão Oh, machucava a terra Levanta a poeira do chão Oi, vida minha Quando eu entrei pra dentro Saí colombio na mão Eu carcei meu par de espora Comei dor de coração Oi, vida minha O que eu tinha mais vergonha É da pia do patrão Estava dando risada Vamos ver o jeito do pião Oi, vida minha Quando eu montei no macho No descer de um ladeirão Eu vi a morte pro meus olhos No descer de um chapadão Oi, vida minha Um macho pulava arco Que formava a terração Eu me encontrei com o meu benzinho Nem eu pude dar a mão Oi, vida minha Conheci um violero Cantava com a voz macia Apesar da sua idade Enfrentava as cantoria Ele tinha uma filha Que era a sua alegria Mandou ela estudar Pra se formar algum dia O estudo da menina A viola garantia O velho ficou satisfeito Mas ele nunca julgava Que seu sonho era desfeito A moça voltou pra casa Com orgulho e preconceito Ser filha de um caipira Ela achou que era defeito Tinha vergonha de ver O pai com a viola no peito O prazer do pobre velho Aquela moça proibia Não quero ver nesta casa Sua dança de catira Amodado estrangeiro Todo mundo se ademia Não quero ver em minha frente Sua viola caipia Se tiver amor na viola Pega ela e se arrepia O velho tempo Sou na viola Dando os suspirosiais Mas parece que a mocinha Tava mesmo satanás Sou formada e sou grampina Caipira Caipira não são meus pais Ainda resto dizer Minhas palavras finais Se o senhor não sair com a viola Vou sumir pra nunca mais O velho pegou a viola E saiu pro mundo afora Que a justiça seja feita Por Deus e Nossa Senhora Prefiro viver jogado Canta pra ganhar esmola Desprezo meu próprio sangue Não desprezo a minha viola Não desprezo quem lhe deu O teu luxo é tua escola Coitado do Zé Marreiro Que já foi bom boiadeiro E agora não é mais nada Hoje vive aborrecido No seu rancho escondido Lá bem longe das boiadas Vou contar o seu passado Esse moço era casado Com uma linda caboclinha A cabocla era um amor E mais linda que uma flor Se chamava mariquinha Ele transportava gato De Goiás pra outro estado Demorava pra voltar Mas também quando voltava Cadê longe ele tocava O berrante pra avisar Ela conhecia o toque Sem fazer nenhum retoque Dava um pulo noizante E alegre ela corria Para o lado que se ouvia O chamado do berrante Recorrendo em desparada Pra alcançar ele na estrada E tamanha ansiedade Tava um bote que nem louca Pra beijar ele na boca Na loucura da saudade Reuni ele chegando E o berrante arreplicando E jamais foi atendido Apareceu uma vizinha Que contou que a mariquinha Já então tinha morrendo Foi assim que ele sumiu Nunca mais ele se riu Desceria por diante Ainda guardo na memória Não esqueço a história Do silêncio do berrante Tá muito sangrando Os guardaínda na memória me contaram uma história que de fato aconteceu De um menino muito humilde e pobrezinho, ele tinha um cachorro que era grande amigo seu Não separavam por onde o menino andava, o cachorro vigiava com bastante atenção Até na escola ele me acompanhava, enquanto o menino estudava e esperava no portão Um certo dia o menino não esperava e a morte lhe rondava, foi cruel a sorte sua Saiu da escola com o cachorro a seu lado, ele foi atropelado no atravessar a rua Ele morreu no mais triste sofrimento, o cãozinho no momento se livrou desse perigo O imbava triste como querendo dizer que acabava de perder para sempre o seu amigo E quando os pais do menino lá chegaram, no asfalto encontraram o seu filhinho caído Sofreram muito quando virou a seu lado, que ali estava deitado, o seu cachorro querido Lá no velório, apesar de muita gente, o cão estava presente, encolhido ali no campo A triste hora que aquele enterrou saiu, o cachorro ele seguiu, até lá no campo santo Logo em seguida que o funeral terminou, o cachorro lá ficou e ali permaneceu Passou a noite quando foi no outro dia, em cima da copa fria, o cachorrinho morreu É essa história do cachorro e o menino, que tiveram em seus destinos, esse mistério profundo Que até a morte não conseguiu separar, e os dois foram morar no além do outro mundo